Música Uma das preocupações de quem utiliza o próprio veículo para vir ao campus fazer a prova do vestibular é a quantidade de vagas em estacionamentos dentro da universidade. A Pró-Reitoria de Infraestrutura prevê um aumento de cerca de 20% no número de carros estacionados em relação aos dias letivos normais. Nos estacionamentos internos não vai mudar nada. Não tem área específica ou privilégio para estacionamento. Então todas as frentes, nas partes frontais, os prédios laterais, fundos, prédios, vai ser tudo livre para estacionamento. O que a gente vai fazer, como fez no ano passado e em outros anos, é reservar somente a entrada do prédio. Tem prova para que o carro da Copervis que transportam as provas chegue com acesso normal, tranquilo. Além dos acessos principais dos prédios, o estacionamento é proibido nas paradas de ônibus, na entrada do hospital universitário e na pista da direita da Avenida Roraima. Nos outros locais, a permissão será mantida e haverá servidores orientando o fluxo. O nosso pessoal é bem orientado. Às vezes a gente força a entrada para uma via secundária, para onde tem um espaço sobrando, a gente vai orientando, não deixa retornar, segue um fluxo sempre contínuo, que também ajuda bastante. Estima-se que o campus tem uma capacidade para receber até 12 mil veículos estacionados, desde que até os pontos mais distantes sejam ocupados. Ainda assim, o uso do transporte público é importante para aliviar não somente a demanda por vagas de estacionamento, mas também o fluxo de trânsito até a UFSM. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho